Música Olá, eu sou Sara Kirchhoff, seja muito bem-vindo ao Mercado do Campo, edição especial. Hoje, em função do feriado, não há operação na Bolsa de Valores, mas sem informação você não fica. E a gente começa essa edição de hoje falando sobre o mercado de fertilizantes especiais que deve crescer em 2018. A estimativa é dos diretores da Nutriflora Fértil. A empresa, localizada em São Carlos, no interior de São Paulo, atua na área de fertilizantes líquidos, principalmente com destaque no café, no citros e também nas flores. Sobre esse assunto, o jornalista Walter Pulga Jr. conversou com o gerente comercial da empresa Felipe Palma e nós vamos acompanhar agora essa entrevista. Felipe, obrigado por ter vindo, participar do nosso programa. Agora vamos falar um pouco deste mercado que a empresa que você representa, a Nutriflora Fértil, atua. Que é o mercado de fertilizantes, né? No seu caso, fertilizantes líquidos. Exatamente. Mas vamos falar de fertilizantes em geral. Este ano é um ano bom para negociação com o produtor rural? Olha, Walter, para ser bem sincero, o ano começou melhor que o ano passado. O ano passado sentimos muitos efeitos da crise do país, porém esse ano já aponta uma luz no final do túnel e isso é muito favorável. Nós sentimos isso porque os produtores estão animados e nós vemos pelos próprios valores, né? Em que são as commodities hoje no mercado. Ou seja, a perspectiva é melhor agora em 2018. Exatamente. Agora, vocês trabalham com fertilizante líquido para o solo. Isso. Normalmente, as empresas produzem fertilizantes granulados para o solo. Fertilizante líquido tem um funcionamento tão bom quanto fertilizante granulado? Sim. Nós partimos do princípio que a planta não come, ela bebe. Então, sempre que nós falamos de fertilizante líquido, a absorção é melhor. E pelo fato da planta absorver o máximo dos nutrientes, então isso se vê nas produções, que nós podemos aumentá-las e o custo-benefício, porque não impacta tanto no solo, no ambiente, quanto faz os fertilizantes convencionais. Agora, vocês têm várias linhas de fertilizante líquido, né? Isso. Também trabalham com fertilizantes foliares, mas você tem basicamente três linhas de fertilizantes. Quais são essas linhas que a NutriFlora Fértil atua? Nós trabalhamos com organominerais, trabalhamos também com bioestimulantes e nós temos os minerais. convencionais, macros, micronutrientes, essas seriam as linhas que nós trabalhamos. São linhas já conhecidas no mercado, mas a NutriFlora tem um trabalho especial. E você dizia que entre o seu mercado nós temos, por exemplo, além de café, citricultura, cultura de cereais, vocês trabalham com flores, que é um mercado especial no Brasil. Mercado de flores, como está este ano? Olha, eu sempre falo assim, o produtor de flores é um guerreiro. Eu, como todo produtor, né? Esse ano não está dos melhores, lamentavelmente. Porém, esperamos que melhore. Tem os picos, né? A demanda das flores, tem os dias das mães. Então, esperamos que o produtor possa recuperar. E, realmente, esse é cíclico. Todos os anos acontece isso, lamentavelmente. Mas, esse ano, a gente torce para que possa ser um bom ano para as flores também. Agora, vamos ressaltar agora, entre os produtos que você trabalha, você tem um produto que é mais conhecido, e você falava isso agora há pouco, que é o... Eu vou mostrar aqui, olha, é um produto chamado Nortofos. Isso. Nortofos é um produto com uma característica diferenciada. O que tem de especial nesse produto que você distribui? Bem, ele é um fósforo líquido, certo? Mas, a diferença dos fósforos convencionais que nós temos aqui no mercado, que são os ortofosfatos, eles se fixam no solo. Então, nós temos aí solos bem saturados de fósforo. Já no caso desse produto, ele foi fabricado exatamente para ele não se fixar no solo. Então, nós trabalhamos com uma quantidade menor, bem menor, para que a planta possa absorver 100% do que estamos dando. É um trabalho diferenciado no que a Nutriflora tem de diferente dos demais? Porque, na verdade, o desenvolvimento de vocês é uma junção de pesquisas em vários países do mundo. Exatamente. Qual é a característica principal do produto da Nutriflora? Não oferecemos milagres, está certo? Mas, a tecnologia que nós oferecemos, nós acreditamos que isso pode realmente levar ao produtor poder ter a maior produção possível. Por que razão? Como eu falei, a planta não come, ela bebe. Então, sempre que nós damos líquido, é como se fosse uma injeção na veia. Nós estamos dando o que a planta precisa na hora exata. E, fora isso, nós podemos fazer com essa tecnologia, dar tanto macro quanto micronutrientes. Nós temos formulações com 11 ou 12 produtos, ou minerais, no caso, em qual nós damos tudo o que a planta vai precisar no longo do ciclo. E isso faz os produtos da Nutriflora Fertil algo totalmente diferenciado, que, às vezes, são formulações fechadas, NBKs convencionais. Aqui, nós podemos fazer exatamente o que o produtor precisa em base à sua necessidade. Bom, eu gostaria de lembrar que o Felipe é filho de Manuel Palma. Manuel Palma é um salvadorenho, que veio para o Brasil há muitos anos, estudou na ISALC, na Escola Superior de Agricultura do Rio de Janeiro, não é isso, Felipe? Isso mesmo. Voltou para a América Central, trabalhou muitos anos com a agricultura lá na América Central e retornou, lógico, ao Brasil, depois de tanto tempo fora. Fez família aqui e tem entre os meninos. Quantos irmãos vocês são? Somos três. Três irmãos. O Felipe, que atua como gerente da Nutriflora, que é uma empresa fundada pelo senhor Manuel Palma. Isso mesmo. Não vamos esquecer nunca dos mais velhos, né? Com certeza. Que vieram na frente plantando a semente. É isso mesmo. Homem que desenvolveu todo esse conhecimento que hoje gera esse produto e outros produtos da Nutriflora, que agora o gerente comercial está tentando divulgar e vender para o agricultor. Bom, como você lembrou bem, uma empresa honesta, não fazemos milagres. Não tem como. Não tem como. Mas oferecemos produtos de qualidade com alta tecnologia. Bom, agradeço a sua presença aqui. Eu que agradeço, Walter. Espero que você volte outras vezes. Será um prazer. Obrigado. Voltamos ao programa. E a safra de soja movimenta as regiões produtoras do Rio Grande do Sul. A principal cultura de verão vem contribuindo para o crescimento da economia do país. A corrida agora é contra o tempo para retirar do solo as mais de 17 milhões de toneladas que o estado gaúcho deve produzir. Acompanhe na reportagem. É tempo de colheita da soja aqui no Rio Grande do Sul e por isso de muito movimento. Nas lavouras e também nas estradas das regiões produtoras. Dos mais de 5 milhões e 700 mil hectares cultivados, cerca de 13% foram colhidos até agora. Ainda é cedo para falar de produtividade, mas a Emateria estima que ela vai variar entre 40 e 70 sacas por hectare. Muito em função da rotação de culturas, mas principalmente por causa do clima. É que em algumas regiões, especialmente no sul do Rio Grande do Sul, a estiagem prejudicou as lavouras e a produção deve ser bem menor. A gente aqui no Planalto, a gente não tem noção do que está acontecendo naquelas regiões mais ao sul do estado. Nós temos regiões com perdas aí, lavouras, uma do lado da outra, com perda já de mais de 70% da produção. Tem gente vivendo em 2018 o que o estado viveu em 2012. Então, quer dizer, é uma área nova, é uma área de fronteira, é uma área, a nova fronteira da soja. São produtores que não têm ainda as melhores variedades adaptadas ao seu local. Então, isso torna eles mais sensíveis a esses problemas climáticos. São empreendedores, são investidores, são pessoas que estão levando a soja onde não tinha e que merecem todo o nosso respeito, toda a nossa atenção. Então, eles estão perdendo, estão tendo perdas bastante severas que vão sim impactar no todo, no cômputo total, mas sobretudo na economia daqueles municípios. A metade norte do estado está tendo de novo uma safra muito boa, graças a Deus, tomara que continue. E como aqui nós temos a maior parte da produção, os números finais da soja vão ser bastante elevados, apesar daquelas perdas. Só que aí nós temos a seguinte situação, é a mesma coisa que eu botar os pés no freezer e a cabeça no forno. Na média, estamos todos bem, só que os extremos, quando a gente pega aquele extremo que está tendo perdas bastante significativas, o retrato é completamente distinto. Nós temos duas fotografias muito diferentes. O Mercado do Campo faz um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o comentário do jornalista Antônio Hesch sobre os preços do milho e também a previsão do tempo para o centro-norte do país. Não saia daí! O Mercado do Campo está de volta em edição especial pelo feriado da sexta-feira santa. Não há operação na Bolsa de Valores hoje, mas sem informação você não fica. E cada vez mais as mulheres vêm se destacando em diversos setores profissionais e no agronegócio não é diferente. Produtoras, gestoras e trabalhadoras vêm ajudando a impulsionar ainda mais o crescimento do trabalho no campo que contribui para a economia do nosso país. E para se comunicar com esse público de uma forma mais clara, a publicitária Júlia Nunes lançou no YouTube o canal Mulheres Agro, especial para as mulheres que trabalham no agronegócio. Vamos acompanhar mais detalhes sobre este assunto na entrevista feita pelo Walter Puga Jr. Júlia, obrigado por ter vindo aqui. Vamos falar um pouco desse projeto que você lançou agora e que é o Mulheres Agro. Por que você pensou nesse projeto? Olá, Puga. Obrigada por me receber aqui. Obrigada por me dar a oportunidade para falar do canal Mulheres Agro. O canal Mulheres Agro era uma carência que eu senti de um veículo para disseminar a informação de agro para essas mulheres. onde elas veem e se veem. O objetivo é que elas se reconheçam nesse ambiente. Então, eu já vim há algum tempo já pensando nisso. Como eu sou gestora de comunicação, eu sempre criei veículos para as empresas, para as associações, projetos e eu tinha vontade de criar alguma coisa diferente, específica para essa mulher. Aí eu acho que a tecnologia ajudou e veio a oportunidade então de lançar isso para ela. Bom, nós temos esse canal hoje no YouTube. Já lançou com várias entrevistas. É um trabalho grande, não? Isso. O canal, ele é um canal do YouTube, onde a mulher vai ter fácil acesso por computador, celular, ela vai ter facilidade. Então, por isso que a gente colocou no YouTube. Nós lançamos com um especial do Grupo Mulheres do Brasil, que realmente tem 15 vídeos lá. Então, tem bastante coisa para elas conhecerem como é que funciona esse grupo. É um grupo grande de mulheres que se reúnem mensalmente para discutir questões e ações que envolvem política, ações sociais, empreendedorismo. Então, é uma coisa nova que vem crescendo muito e que essa informação, isso tem que chegar para a mulher do campo, porque agrega a ela também. Aliás, muito. Ela agrega muito a um projeto desse e esse projeto também. Então, eu achei interessante lançar com esse especial. Bom, são várias entrevistas. Vamos destacar algumas das entrevistas que já estão disponíveis para quem acessar o canal Mulheres Agro. Cito alguns nomes. Você fez entrevistas com várias empreendedoras, gente de propriedade rural, produtoras rurais, né? Vamos citar uns nomes. Quem nós podemos ver no canal Mulheres Agro? A Tereza Cristina Vendamini, a Teca, ela foi visitar o Grupo Mulheres do Brasil, gostou muito e deu uma entrevista falando de que forma ela poderia levar essa informação para vocês. Então, vocês vão encontrar a Teca lá, uma mensagem da Teca para vocês. Tem Lígia também. A Lígia é uma líder do grupo, ela não é do campo, mas ela é líder do Comitê de Políticas Públicas. Então, ela fala muito das ações que as mulheres podem cobrar dos políticos. Isso é muito legal também. Tem do Comitê 80 em 8, é muito interessante esse comitê, porque é um comitê que luta pelos direitos das mulheres, elas já conseguiram algumas coisas. Então, assiste lá e saiba o que é 80 em 8 para as mulheres. Vocês vão gostar desse comitê. Mas são mais de 10 entrevistas só na largada do projeto, né? Só na largada do projeto tem 14 entrevistas, na realidade. É possível conhecer o trabalho dessas mulheres em diferentes áreas, inclusive do agronegócio, principalmente em envolvimento com o agronegócio. Com o agronegócio, elas estão querendo trazer as mulheres do agro para o projeto, para o grupo. É um convite que elas estão fazendo. Então, ainda não tem ainda participação, elas estão fazendo um convite. A Luísa Trajano, ela também dá uma entrevista, que é a líder do grupo. E ela fala, inclusive, manda uma mensagem para as mulheres do agronegócio, para essas mulheres agregarem ao projeto. Bom, é um chamado de Luísa Trajano, para quem não se lembra, é a líder dessa rede imensa de lojas no Brasil, né? Que é Magazine Luiza. E a Luísa Trajano é uma líder empresarial hoje no Brasil, muito respeitada. Está chamando a mulher do agro para o projeto. E para o grupo Mulheres do Brasil. O canal é um canal que leva a informação para essa mulher do agro. Então, é o canal, a gente vai levar muitas outras informações que envolvem o agro e que não envolvem o agro, mas que é de interesse da mulher. Independentemente se ela está no campo ou na cidade, é de interesse dela. Então, a gente vai levar essa informação. Então, o objetivo é esse. O canal, ele tem uma produção de cocriação. A gente, o cocriação é fazemos juntos. Então, nós vamos ter a participação de personalidades do agro, que vai também falar com essas mulheres. Mulheres que ocupam lideranças no agronegócio vão falar com essas mulheres. Nós vamos ter a participação da assessoria de imprensa. Assessoria de imprensa para direcionar, para ajudar esse pessoal que eles atendem também. Então, é a cocriação. Fazemos juntos, que é um jeito novo, entende, de trabalhar a comunicação. Bom, está aí o canal Mulheres Agro, liderança da Júlia Nunes, muito conhecida no mercado. Trabalha com veículos de comunicação na área do agronegócio já há muito tempo. Não vamos falar. Mulher normalmente é vaidosa. Não gosto de dizer há quanto tempo, mas a Júlia é muito conhecida no mercado. Fez parte de grandes projetos de comunicação no agronegócio. E agora, mais um canal Mulheres Agro. Agradeço a sua presença aqui. Vamos torcer para que o projeto avance cada vez mais. Muito obrigada, Pulga. Eu que agradeço. Voltamos ao programa. Muito bacana. E como é que será que fica o tempo no fim de semana para os produtores do centro-norte do país? Quem responde mais uma vez é a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia. Juliana? A colheita da soja na metade norte do Brasil segue avançando. Ainda em ritmo bastante lento, os produtores acabaram sendo interrompidos por conta das últimas instabilidades que foram mais fortes na região. Atrapalharam as atividades no campo, mas conseguiram aumentar a disponibilidade hídrica do solo. Na região norte até o interior do nordeste, os índices de umidade variam de 90% até 100%. Para os próximos dias, tem previsão de chuva mais uma vez. São áreas de instabilidades tropicais que seguem mantendo as pancadas de chuvas mais fortes na metade norte do Brasil. Dessa vez, tem previsão de chuva forte na região norte e nas áreas mais ao norte do nordeste. Então, entre Tocantins, Maranhão, Pará também, as instabilidades têm potencial para garantir volume de água de até 100 milímetros. Durante a segunda semana, entre os dias 5 e 9 de abril, a chuva ainda segue forte na região norte. Até avança um pouco mais pelo interior do nordeste, mas essa chuva já não deve ser tão volumosa no interior nordestino. Ao longo do terceiro e último período, é quando a chuva começa a perder intensidade na metade norte do Brasil. Até o dia 13 de abril, tem previsão de chuva abrangente, o volume agora já não deve ser tão elevado. Dessa vez, os acumulados ainda podem seguir um pouco mais significativos entre o Pará, Maranhão, Piauí até o Tocantins, onde pode chover em torno de 50 até 70 milímetros. Então, no decorrer das próximas semanas, como tem previsão de chuva forte, intensa e persistente em áreas produtoras de soja da metade norte do Brasil, a expectativa ainda é de que as atividades no campo, como a colheita da soja, podem vir a ser paralisadas mais uma vez. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! E as cotações do milho chegaram a patamares bem altos no início deste ano e nos últimos dias os preços vêm perdendo força. Quem comenta como que deve ficar o mercado aí nos próximos dias é o jornalista Antônio Resch no comentário de hoje. Olá, Resch! Olá! Bom, há uma nova polêmica aí no mercado. Trata-se de para onde vai o milho, para onde vão as cotações do milho. Há uma corrente que acha que os preços do milho se enfraquecerão. Eles estavam aí por volta de 30 e pouco, 40 reais, a saca aqui em São Paulo. Tem gente acreditando que vai cair. Eu, pessoalmente, não acredito muito nisso. O mercado hoje não adivinha. Pode subir, pode cair. Mas, olhando os fundamentos do mercado, que eu gosto de ver, o Brasil é um grande consumidor de milho. Suínos, aves e bovinos, sem contar outras coisas. O Brasil conta este ano com um ponto a favor, com um drama que atingiu os nossos irmãos argentinos. Uma grande seca. Cada dia que passa, sai uma previsão nova para a safra de soja e milho menor dos argentinos. Eles são o terceiro fornecedor de milho para o mundo, além do seu mercado interno. E, quarto, além dessas coisas todas, o Brasil é hoje o segundo maior fornecedor de milho para o mercado mundial. Coisa de 30, eu acho que esse ano será mais do que isso, 35 milhões de toneladas de milho. A não ser que o preço do mercado interno fique muito melhor do que o mercado externo. Então, por tudo isso que eu falei, não acredito que as cotações da saca de milho desabem, pelo menos nos próximos dias. Até o próximo boletim. Até o próximo boletim, Resch. E o Mercado do Campo de hoje, edição especial, vai se despedindo por aqui. Nós voltamos na próxima segunda-feira ao vivo, falando dos estúdios de São Paulo, às 5h35 da tarde, horário de Brasília. Para você de casa, um excelente fim de semana e uma feliz Páscoa. Até mais.